Olha turma boa, nesse 6 de setembro de 2023 foi recriada a Secretaria Municipal de Cultura em cerimônia com a presença de inúmeras autoridades civis e militares que prestigiaram a posse de Isaac Pires como secretário de Cultura que foi realizada no Teatro Lauro Martins aqui na cidade de Rio Verde. Inúmeros discursos enfatizando o avanço cultural na cidade dos últimos anos e uma plateia entusiasmada em demasia com um novo secretário mostrou que Isaac Pires possui força e prestígio junto ao setor cultural local. Mas como política é feita de gesto, a ação de Paulo do Vale com Lúcia Batista me chamou a atenção no evento. O prefeito Paulo do Vale agradeceu a vereadora de oposição pela recriação da Secretaria de Cultura um reconhecimento público do gesto feito por Lúcia Batista ao solicitar ao Palácio Municipal a recriação da pasta. Lúcia saiu em fotos ao lado do prefeito municipal. Seria um gesto de regresso de Lúcia Batista já que ela foi eleita vereadora em 2017 dentro das trincheiras de Paulo do Vale e logo em seguida migrou para a oposição ao prefeito. Olha, o evento demonstrou um Isaac Pires prestigiado, Paulo e Lúcia em clima de reconciliação política e um setor cultural pulsando vida em Rio Verde. Trocando em miúdos, Bruno Marques.